Boa noite, boa noite pessoal, estamos de volta com mais uma live de quartas-feiras, hoje 7 de dezembro de 2023, estamos aqui terminando esse ano de 2022, desculpa, estamos terminando esse ano de 2022 e daqui a pouco temos a ceia de Natal e eu até, para quem assistiu a aula do clube que eu dei na semana passada, se não me engano o tempo voa, mas acho que foi o feriado passado, amanhã temos um outro feriado aqui em Portugal, eu estou até tomando, olha gente, estou aqui tomando meu achocolatado de leite vegetal, espero que vocês tenham feito já em casa e tenham provado, leite vegetal de amêndoa, batido, muito simples, como vocês viram, junto com cacau em pó e mais uma banana e ficou aqui um leite maravilhoso, esquentei um pouquinho para ficar tipo um chocolate quente, porque está frio, estamos aqui no inverno e aí fica, inclusive fica gostoso também, a sopa agora no almoço que minha mãe fez, uma sopa de ervilha da mami maravilhosa e agora estou tomando aqui um achocolatado. Essas lives foram desenvolvidas, desenhadas para responder os meus alunos do MES, do curso do METO de Emagrecimento Saudável e também agora para responder dúvidas dos sócios do clube, o Clube Ayubi, como eu tive a aula na semana passada. Olá, Julinha, tudo bom, amor? Seja bem-vinda, Soninha. Só que eu fico feliz em abrir as plataformas das perguntas para responder aqui, inclusive, nas lives e não há perguntas. Eu fico lendo os comentários onde são para colocar perguntas e eu fico feliz porque são só comentários de, doutor, que aula magnífica, adorei essa aula, já vou começar a fazer isso, já vou começar a fazer aquilo, eu fico lusongeado com tantos elogios, mas aí também fico aqui descalço porque não tenho muito o que responder e vou ficar aqui enrolando na live hoje por não ter nenhum tipo de dúvida dos meus alunos do MES e nem dos sócios do clube. Vamos falar aqui sobre saúde e acho engraçado, né? Porque as pessoas ficam falando, ah, doutor, então agora você tem hoje uma paciente que falou assim para mim, você agora tem duas profissões, né, doutor? Você é médico e cozinheiro? Eu falei, ah, pois é, essa é a minha vida agora porque não há um dia, né? Não há uma consulta que eu faça para os meus pacientes que eu não tenha que falar, né? E ensinar alimentação. Fala, Ed, olha meu primão aí, Eduardo, tudo bem, garoto? Aí, tudo bem, Eduardo? Parabéns ali pelo seu evento lá, o Harmonia, que eu vi que foi um sucesso. Você é o cara. Então é assim, gente, não há uma consulta que eu não tenha que falar sobre alimentação, nutrição, já desde a época do meu pai lá da Horta Molecular, a gente sabia da importância dos nutrientes para otimizar a nossa saúde e hoje, né, as pessoas colocam no corpo apenas alimentos vazios, né, alimentos ricos em processados, né, alimentos ricos em químicos, etc., e não colocam a magia da natureza, os alimentos com os nutrientes, né, dados pela terra, e aí acabam tendo doenças, e é o ciclo vicioso que hoje os pacientes entram, eu tô triste, então eu como, eu como porque eu tô triste, né, eu tô triste porque eu como, eu como porque eu tô triste, e não sai desse ciclo vicioso de comida. Lembrar, gente, que a obesidade, a gente muitas vezes trata excesso de peso por estética, né, mas a obesidade é uma doença, né, a obesidade é uma condição patológica em que você tem uma série de alterações... Vê-lo na cozinha foi muito bom, que bom, que bom, Adalessa, eu fico feliz, né, de poder, não é nada da minha área, mas eu tento, né, ali na prática, o objetivo do clube é mesmo colocar na prática o que que é uma alimentação saudável, né, eu tento passar isso para as pessoas que me acompanham e, olha que maravilha, para as pessoas que me acompanham e ensinar como é simples, né, você colocar no seu corpo uma alimentação altamente diversificada, eu vou criar agora o Clube da Marmita, nós vamos fazer, é, é, vamos fazer aulas ensinando sobre marmita, a Suzana, que é a profissional da marmita, ela vai, vai ajudar a fazer a elaboração das marmitas, porque assim, gente, a maioria das pessoas, se calhar, não comem esse tipo de alimentação que eu faço, né, que eu, que eu, que eu publicito muito, né, dessas marmitas altamente, é, é, diversificadas, porque elas acham que não é gostoso, né, elas acham que, ah, essa comida aí não tem graça, tem que comer aqui meu bifinho, meu peito de frango light, que é o que é o gostoso, quando você aprende a fazer uma marmita dessas equilibrada, né, e que você coloca alguns, alguns detalhezinhos que dão, fazem toda a diferença e que essa marmita, ela fica maravilhosa, né, eu dei algumas dicas dessa no clube, né, eu falo muito lá na plataforma, que é, por exemplo, aquele molho de amêndoa que eu coloquei por cima, você faz o molho de amêndoa em que você coloca um pouquinho de alho, né, coloca umas especiarias e joga esse molho de amêndoa, né, porque a gordura, ela tem esse estímulo aos nossos sentidos, né, do paladar, e fica a coisa, a coisa fica mais gostosa, então você coloca esse topping de molho de amêndoa, fica maravilhoso, outra coisa que faz um contraste e dá um gosto maravilhoso, a semente de sésamo, a semente de girassol tostada, aliás, esse é um dos segredos da comida japonesa, né, as pessoas que nunca repararam, mas a maioria daquelas pecinhas japonesas tem semente de sésamo tostada, porque isso daí intensifica o sabor de uma forma altamente saudável, né, a semente de sésamo é uma das maiores fontes de proteína da natureza, né, por grama de alimento, então é uma fonte de proteína, de fibra, de monte de fitoquímicos, de gordura boa, maravilhosa para a saúde, você coloca como topping de uma marmita, né, uma salada tostadinha, dá um gosto fantástico, ou seja, tudo de bom, perfeito, simplesmente perfeito, e aí você sai daquela celeuma, né, que hoje inclusive saiu uma matéria, eu coloquei no meu Insta, e para quem quiser depois assiste, eu gravei uma entrevista lá para aquela plataforma que eu faço parte, que eu sou mentor, que é a do Bem, a plataforma da Isabel Silva, aquela jornalista que é fantástica, adoro ela, e hoje saiu uma das matérias que eu gravei falando sobre as proteínas, né, porque existe realmente um mito de que a gente tem que comer muita proteína, que na verdade, né, eu acho que esse mito da proteína surgiu no meio termo, porque ficou aquela coisa das dietas low fat, com pouca gordura, que não deram certo, aí apareceram as dietas low carb, né, que agora são essas dietas que já estavam na moda, da dieta cetogênese, não sei o que, e aí a proteína ficou como o macronutriente do bem, nunca falaram mal da proteína, né, existiu a low fat, existiu a low carb, e nunca existiu a dieta low protein, e a proteína as pessoas acham, ah, o Eduardo chegou, chegou a tempo, é, chegou a tempo, é, a Bruninha também, do pessoal da Kombu, chegou, é, então, as pessoas acham que a proteína não tem problema, né, é, 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 low carb, low fat, existe uma briga muito grande entre essas duas, essas duas equipas, né, do pessoal que gosta da low fat, low carb, mas a proteína é unânime, então, vamos, é, comer proteína, que aí não tem erro, é mais ou menos assim, mas não é, gente, porque o excesso de proteína no nosso corpo, ele é prejudicial, é isso que eu estou falando ali no vídeo, é um vídeo rápido, né, eu acho que eu tenho até vídeos maiores no YouTube, explicando que proteína é um macronutriente fundamental para a nossa saúde, ponto, em excesso, como qualquer coisa, até água, faz mal, e principalmente, se você ficar comendo o excesso de proteína, proteína o tempo todo, você está sempre ativando vias proliferativas no nosso corpo, a proteína é o maior ativador de uma via chamada emitor, que é uma via de proliferação celular, então aumenta seu risco de doenças proliferativas, como cancros, doenças cardiovasculares, Alzheimer, etc. Ponto, esse é um dos primeiros pontos pelos quais você não deve comer excesso de proteína. Segundo, hoje, grande parte da proteína que você come está doente, por quê? Porque você come proteína animal, você acredita que a única proteína superior que existe é a proteína animal, e você tem que ficar comendo carne, proteína animal todos os dias, e eu digo carne é, carne de peixe, carne de frango, carne de vaca, carne de porco, excesso de ovos, isto não é saudável para ninguém, todos os estudos populacionais, os maiores estudos que já fizeram de população, viram que uma ingesta com predominância de proteína animal, ela é maléfica para a saúde, você tem que fazer uma alimentação plant-based, para quem quiser avaliar o maior estudo epidemiológico já feito na história da ciência, que foi chamado The China Study, estudo feito por um doutor chamado Colin Campbell, e ele faz, ele estuda a população chinesa, a alimentação da população chinesa, e vê uma prevalência muito maior de doenças em pacientes que comiam mais, em uma população que comia mais proteínas animais. Então, eu não estou dizendo para você ser vegano, eu estou dizendo para você não exagerar na proteína animal. Por quê? Porque a proteína animal em excesso, ela é proliferativa, hoje a proteína está doente, você é o que o seu alimento come. Essa frase é muito interessante, você é o que o seu alimento come. Para você ter uma noção, existem resíduos de milho em quase 90% da carne, do alimento à base de proteína animal. Por quê? Porque a carne, hoje, a grande maior parte dos animais, eles comem rações, essas rações que têm principalmente como base esses cereais de latifúndio, como milho, soja. Aí você fala, opa, eu não como milho porque eu ouvi falar que ele é transgênico. Mas se você está comendo carne, você está comendo indiretamente milho, porque a vaca comeu a carne, a vaca comeu a ração ali cheia de milho GMO, geneticamente modificado. E esse milho geneticamente modificado, ele tem muito glifosato, que é um antibiótico que foi desenvolvido como antibiótico e depois virou um pesticida. E aí você colocou isso no seu corpo. E aí, em vez de você colocar uma alimentação... Olá, Lurdinha! Em vez de você colocar uma alimentação que está dando ajuda para as suas bactérias intestinais, você está colocando uma alimentação que está matando as suas bactérias intestinais. É aquele princípio que eu falo do alimento ser biogênico e dar vida para o seu corpo, ou ele ser biocida, ele matar a vida no seu corpo. E muitas carnes hoje são biocidas, porque elas têm na composição alimentos que a vaca comeu e que eram prejudiciais e que você, comendo a vaca, acaba passando para você. E quem diz vaca diz porco, diz o frango. O frango talvez seja um dos animais hoje mais contaminados, por excesso de antibióticos e rações erradas, etc. E o peixe também a gente sabe, como eu falei outro dia numa live, que eu estava com uma amiga minha, bióloga marinha, e ela parou de comer peixe. Tamanha contaminação que ela começou a identificar nos peixes. Então, gente, é só para dizer que a base da sua alimentação tem que ser plantas, tem que ser uma dieta plant-based, tem que ser essas marmitas que eu publico todos os dias, essas marmitas com essa diversidade alimentar, com vários tipos de alimentos, sempre diferentes. Se vocês forem ver, a marmita de ontem era diferente da de hoje. Às vezes, durante uma semana, elas são mais parecidas, porque foram os alimentos que, no fim de semana, a gente trabalhou, né? Demolhou, germinou, cozinhou, e aí eu como ao longo da semana. Mas, provavelmente, na semana que vem, eu vou pegar uma outra leguminosa, tá bem? Vou pegar um outro tipo de feijão. O ideal é a gente variar essas leguminosas. Gente, para quem quiser, para quem não acreditar no que eu estou a falar, existe um artigo que foi publicado há quase 10 anos, se eu não me engano, é de 2004, mostrando que, da alimentação, o alimento maior preditor de saúde e longevidade de uma pessoa, aí fizeram estudos epidemiológicos e estudos médicos, mostrando que, de todos os grupos alimentares, ou são essa, um artigo de 2004, para quem quiser, eu mando o link desse artigo, para quem quiser ler. Mas é muito fácil, você pode colocar no Google que deve aparecer. O alimento maior preditor de saúde e longevidade, já estudado, de todos os grupos alimentares, eram as leguminosas. E você vê, as leguminosas, elas estão presentes em todos os países das Blue Zones, né? Se você olhar Okinawa, lá, Costa Rica, e não sei o quê, porque todos esses países, eles têm uma alta ingesta de leguminosas, porque isso é uma dádiva, gente. Isso daí é um alimento que todo mundo tinha que comer o tempo todo, porque é riquíssimo em fibra. Eu mando para você, Bruninha, depois você me manda aí por, me manda por, em off, por inbox, que eu mando para você o artigo. Então, até que, se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. Então, o que eu estava falando? Então, atenção, gente, você, todo mundo aqui, tinha que colocar todos os dias leguminosas dentro do corpo. Todos os dias. Vou dizer uma que eu estava lendo ontem, outro dia, sei lá, não foi ontem, que é uma das maiores fontes de proteína dentro das leguminosas, os tremoços. Então, aqui em Portugal existe o hábito de comer tremoços. Quando você vê aquele cuverzinho com azeitona, tremoços e pãozinho, vá primeiro no tremoços, depois na azeitona e depois no pãozinho. Nessa ordem, você não tem como errar, tá bem? E eu só coloco o tremoço na frente da azeitona, porque se você comer muita azeitona, você acaba comendo muita densidade calórica. Lembrar que a azeitona é gordura e a gordura tem o dobro das calorias do tremoços. Mas se você não abusar, a mousse ficou maravilhosa, né? Pô, e você não tem noção do alho chocolatado aqui, ó. A coisa mais simples do mundo de fazer é uma delícia. O dente fica, acho que escuro, do cacau. Cacau em pó orgânico, gente, isso é um remédio, né? Cacau em pó orgânico é um remédio. Mas eu estava falando da proteína e ia comentar alguma coisa que eu esqueci. Então, entendeu, né, gente? Cuidado com esse... Ah, lembrei. É porque é aquela coisa que fala, né? Não, mas eu tenho que comer proteínas de alto valor biológico. E aí, eu só encontro isso nas carnes. Pois é, gente, eu adoro carne também. Eu não sou nenhum vegano e eu nasci no Rio de Janeiro, terra das churrascarias, e eu gosto de carne. Na verdade, comendo cada vez mais plant-based, eu cada vez menos sinto falta de carne. Eu noto que o meu intestino melhorou totalmente, né? Meu corpo ficou muito melhor, muito mais definido, etc. Excelente, pode quebrar o jejum com o tremócio, sem problema nenhum, maravilhoso, né? Aquela salmorazinha do tremócio, aquilo dali é excelente para a saúde. Então, isso daí eu percebi no meu corpo, essa transformação. Eu tenho muito mais energia hoje, eu me sinto melhor, eu durmo melhor, minha pele está melhor. Tudo melhorou quando eu percebi que eu tinha que diminuir esse excesso de proteína animal da minha vida, tá bem? Não com nenhum apologista a veganismo, nem por ser um ambientalista, pela sustentabilidade. Mas eu estou dizendo, gente, pela sua saúde. Eu acompanho milhares de pacientes online ou presenciais. Eu vejo análises de pacientes todos os dias. Pelo menos 10 pacientes diferentes todos os dias. E eu sei o que eu estou falando. A minha vida é ficar equilibrando a alimentação dos meus pacientes. Aqueles que comem muito, né? Os carnívoros e os glutões, ficar tirando a alimentação, fazendo estratégia de jejum. E algumas outras pacientes que comem mal, né? Comem comidas vazias, etc. Introduzindo a parte nutricional, né? Equilibrando para você conseguir colocar no seu corpo os nutrientes de uma forma equilibrada, junto com os macronutrientes, né? Também de uma forma equilibrada, né? Sem nenhum macronutriente especial, como as proteínas. E quando a gente fala de proteínas de valor biológico, né? Que para quem não sabe, são aquelas proteínas que tem todos os aminoácidos essenciais. Eu costumo fazer. Na minha marmita, sempre tem uma associação de um cereal integral com uma leguminosa. E aí você não tem erro, não tem como errar. Mas ainda mais, eu coloco sementes, né? Eu coloco oleaginosas. Não tem como minha marmita não ter muita proteína. E as pessoas que imaginam que, ah, mas proteína só existe no reino animal. Eu vou ter que comer whey protein se eu ficar fazendo uma dieta mais plant-based. Não existe isso, gente. Qualquer alimento da natureza tem aminoácidos. Até o mel tem aminoácidos. Tá bem? O mel tem alta concentração de prolina, que é um aminoácido que é bom para o colágeno. Para quem não sabe, todos os alimentos da natureza têm aminoácidos. Alguns com mais proporção que outros. Mas se você fizer essa dieta diversificada, além de você diversificar em fitoquímicos, em antioxidantes, em tipos de fibra, isso sim, você deve comer bastante, você vai ter os aminoácidos todos. Entendeu, gente? Então é só você entender a magia da diversidade alimentar. E isto é que é importante. Entender que você tem que colocar alimentos de uma forma diversificada no seu corpo. Eu não estava comendo. Tenho feito cada salada maravilhosa. Pois é, Maria. Então a gente vai ter que começar a publicar aqui essas saladas. Porque é só eu que fico mostrando marmita. E eu quero que aqui as pessoas comecem a fazer marmitas. Tá bem? Para quem quiser. Eu comprei a minha marmita ali no celeiro. É aquela marmita que eu tenho, que é top de aço inoxidável, etc. Então eu vou começar a fazer agora a campanha. Faça sua marmita. Publique e marque, Dr. Rodrigo, para eu mostrar para o mundo que é fácil. Todo mundo pode fazer. Eu não sou nenhum experto em culinária. Eu apenas entendo o que é uma alimentação saudável e coloco isso no meu dia a dia. De uma forma muito prática. Essa marmita eu deixo, levo ela para a clínica, coloco em uma geladeira. Depois eu abro, se precisar eu coloco um molho na hora. Misturo se tiver alguma fruta. E como. E é dos deuses. Leva dois minutos para comer. Porque é leve, uma alimentação leve. Não deixa você depois com sono. Então, para acabar com anemia, a primeira coisa que você tem que fazer é você acabar com a sua alteração intestinal e a sua alteração digestiva. Muitas vezes eu vejo as pessoas e falam assim, Ah, mas é porque eu preciso comer mais ferro. Mas isso aí tocou num ponto fundamental que eu tenho que falar. Que isso é muito importante. Apenas atenção aí. Todo mundo que tem anemia. Chame as pessoas que tem anemia. Porque agora eu vou falar uma coisa que é muito importante. Muita gente acha que tem deficiência de ferro na alimentação. Porque o ferro só tem no reino animal. Eu pego muitos pacientes que comem no reino animal com excesso de ferro e com falta de ferro. E outros que comem muito têm excesso de ferro. Mas entenda uma coisa. O mais importante, até do que a quantidade de alimento que você está comendo, é a forma como o seu corpo está absorvendo esse alimento. Então isso é muito importante. Acho que eu até falei na aula do clube. É o que a medicina Ayurveda chama de Agni. Que é o seu fogo interno. A sua capacidade digestiva. Porque eu vejo que muitas pessoas comem até alguns alimentos certos, mas não estão digerindo bem aquele alimento. Então hoje mesmo eu peguei em consulta uma paciente, a Manuela. Não sei se ela estiver aqui assistindo. Ela vai falar sobre isso. Porque ela me veio com uma alimentação muito boa. Só que ela tinha nas análises os nutrientes todos no chão, muito baixos. E aí ela me falou. E realmente, doutor, eu como e eu sinto que a comida fica aqui. Eu não sinto digestão acontecer direito. Às vezes tem um pouquinho de sensação no esôfago, como se tivesse tipo um refluxo. E às vezes meu intestino não funciona bem. O que ela está me descrevendo? Uma má digestão, que na medicina Ayurveda seria um Agni fraco. Não tem uma capacidade digestiva forte. Então, não adianta o que ela coloca pela boca. Adianta o que o corpo dela consegue quebrar e absorver. Isso sim é o que ela está sendo nutrida. Senão, ela está nutrindo fezes. Ela está fazendo cocôzinho cheio de nutrientes. E o objetivo da alimentação é trazer para a gente nutrientes e para as nossas bactérias intestinais fibras. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa incapacidade digestiva tem a ver com o paciente. E aí pode ser aquelas causas hormonais de sempre. Excesso de estresse, alterações da tireoide. A tireoide controla muito a nossa capacidade digestiva, alterações da tireoide, uso de medicamentos. Aquelas pessoas que ficam usando bloqueadores de prótons, aquelas coisas com antiácidos da vida. Vai tudo alterar e outras coisas. Vai alterar sua capacidade digestiva. Mas, existe uma outra coisa que também pode interferir muito com a capacidade que o seu corpo tem de absorver os nutrientes. Que é o preparo do alimento. Não, tireoide é muito. Se você tem problema de tireoide, a primeira coisa que você tem que tratar. Uma tireoide disfuncional não tem digestão bem feita. Impossível. Tireoide é quem produz, estimula a produção do ácido clorídrico. Então, é assim. Outra coisa é o alimento que você ingere. Porque se você até tem uma digestão razoável, mas o alimento que você ingere está desfavorável, aí você também não vai absorver bem. Vou dar um exemplo. A gente estava falando aqui das leguminosas. Quando você come o feijão, que você só cozinha ele. Comprou o feijão. Vou lá, vou meter para cozinhar. Ele está cheio de antinutrientes. Ele está todo estruturado ali naquela semente que é uma vida que está se protegendo. Então, ela está ali fechada dentro de uma estrutura fibrosa, uma estrutura mecânica que protege aquela semente. E substâncias químicas que protegem aquela semente, como fitatos, taninos, oxalatos e etc. O ácido fítico é um dos mais frequentes. Um dos que mais incomoda as pessoas. As lectinas também. E aí, o que acontece? Quando você engana essa semente para gerar ela, fazer com que ela tenha a percepção que ela vai gerar vida. E aí, ela começa a se desbloquear. Ela começa a se libertar. Então, você coloca ela na água, demola ela e ela já começa a entender que está sendo hidratada. Então, ela começa a soltar os antinutrientes. Os antinutrientes vão para a água. Depois, no segundo processo, você vai germinar ela. Você coloca ela no escuro. Aí, ela entende que ela está na terra. Aí, ela começa a brotar. Então, você deixou essa semente se entregar, se libertar. O que a gente chama de ativar a semente. Então, aquela semente que estava toda protegida, enjaulada ali na fibra, etc. Ela começa a se liberar e ela começa a liberar mais nutrientes. Coisa que, enquanto ela estava ali fechada, ela só vai servir para te dar gases. Entendeu? Então, é por isso que a gente fala muito no clube. Eu estou sempre falando aqui a importância de você trabalhar o seu alimento. Se você come cereais integrais, se você come leguminosas, se você come sementes, se você come oleaginosas, os grãos. Todos esses alimentos são sementes. E as sementes se protegem. E você tem que liberar essa proteção para você absorver o alimento. Senão, você está comendo um alimento cheio de antinutrientes. É aquele feijãozinho que você come e você não para de inchar e ter gases. E aí, você acha que o feijão é maldito. Mas ele não é. Porque eu vou mostrar aí para quem quiser o artigo que as leguminosas são o maior preditor de saúde que uma pessoa pode ter. Deu para entender, gente? Isso é muito importante porque você lê uma série de artigos, inclusive, não só de saúde. A ingesta de leguminosas e a perda de peso e o controle de diabetes. Ou seja, ela é um alimento pró-saúde. E não importa o número de calorias. Você pode comer um patão de feijão, depois você come um segundo. Se você tiver vontade, você come um terceiro. As suas bactérias estão agradecendo. Você está colocando um monte de amido resistente e fibra para dentro do seu corpo. E ali um pouquinho de carboidratos e calorias. E isto não importa. A recomendação mais estúpida que existe na face da terra para uma pessoa emagrecer é aquela. Comer menos e mexer mais. Comer menos e mexer mais é a frase mais estúpida da face da terra que uma pessoa pode imaginar para emagrecer. Porque, e no MES eu falo nisso, né? Porque você não tem que comer menos para emagrecer. Isso não existe. Você tem que comer certo. Você tem que colocar no seu corpo alimentos que vão fazer a máquina funcionar. Comer menos, você vai baixar o seu metabolismo. E mover mais é importante para a sua saúde. Mas não necessariamente para você emagrecer. Tá bem? Para manter o peso, uma atividade de massa muscular, tipo uma musculação, vai aumentar a sua taxa metabólica. Claro, você aumenta seu músculo. E isso é importante. Eu acho que é importante todo mundo ter músculo, né? A otimização anabólica, né? Da sua massa magra. Isso é fundamental. Não é à toa que eu treino, vou para o ginásio toda hora. Eu detesto fazer musculação. Eu sei da importância que tem. Então, eu tenho que fazer. A gente, assim, se você quiser ter saúde, você não pode fazer só o que você gosta. Você tem que fazer o que você precisa, né? E a partir do momento que você vai fazendo, você vai gostando cada vez mais. A verdade é isso. Eu detestava a cebola. Hoje, minha mãe ri quando eu falo que eu adoro cebola. Eu se calhar como cebola igual a maçã. Mas eu não passei a gostar do dia para a noite. Eu comecei a estudar sobre cebola. Eu vi os benefícios que ela tinha. Eu era uma criança que não sabia disso e não gostava daquele gosto ácido da cebola. E aí, eu comecei a colocar em comida. Comecei a colocar, sei lá, em refogados. E fui comendo, fui comendo, fui comendo. Até que um momento útil, como hoje, eu adoro cebola. Eu posso picar cebola e comer ela em qualquer coisa, em qualquer momento. Minha mãe fez uma sopa agora de ervilha. Eu falei, mãe, que sopa maravilhosa. Ela falou, amigo, joguei um monte de cebola lá dentro. E eu adoro. Ou seja, a gente também consegue transformar o nosso paladar. A gente consegue aprender a gostar das coisas que nos faz bem. E tem que tirar as coisas que nos faz mal. Por exemplo, eu adoro café. O café, eu adoro, eu me sinto bem com café. Eu adoro café. Mas, para quem me conhece, sabe que eu sou muito agitado. Então, eu deixei de tomar. Eu já cheguei a tomar, sei lá, 5 cafés por dia, há muitos anos atrás. Apesar de quando eu trabalhava em hospital, etc. Fui reduzindo, fui reduzindo atualmente. Eu tomo um café de manhã e nem expresso. Eu tomo de saco. Aqueles cafés que são com efeitos. Parece um chá. E já não tomo mais café ao longo do dia. Porque eu sei, eu adoro café, mas eu sei que o café não me faz muito bem. É a mesma coisa de carne. Eu adoro carnes. Mas eu sei que carne não faz bem para ninguém comer carne em excesso. Então, eu como de vez em quando. Eu coloco no meu corpo de vez em quando. E isso eu acho que é favorável. Eu imagino como se fosse o homem das cavernas. E de vez em quando eu acho uma caça. Que era assim como a minha genética foi desenhada. Mas não é comer carne três vezes por dia. Porque não tinha nenhum homem das cavernas tão sagaz que conseguisse comer carne três vezes por dia. Então, entendeu, né, gente? Esquece essa coisa de comer menos. Esquece essa coisa de contar calorias. Hoje eu peguei uma paciente também. Linda ela. Eu ia dar alta para ela porque ela chegou no peso que ela queria. E eu estava precisando de vaga. Você hoje vai ter alta. E um delta para ela por causa de uma alteraçãozinha que ela ainda tem nas análises. Mas ela estava falando. Doutor, eu graças a Deus cheguei no meu peso e não sei o quê. Eu estava neurótica com calorias. Porque antigamente era assim. Eu ficava contando calorias na comida. Eu ficava contando calorias no ginásio, na passadeira, não sei o quê. E isso, gente, é outra estupidez da vida, né? Você não tem que contar calorias em nada. Porque se fosse assim, aquelas porcarias de refrigerante zero, né? Suquinho zero e pãos light, tudo que tem poucas calorias, emagreciam alguém. Mas não emagrece ninguém, né? Eu não conheço nenhum paciente que falou. Doutor, eu mudei minha dieta para tudo que é processado light zero e emagreci. Nunca ouvi esse discurso. Porque isso não existe. Esses alimentos, eles são alimentos que desregulam o seu corpo. E você só vai conseguir emagrecer de uma forma saudável e definitiva quando você equilibrar o seu corpo. O emagrecimento, gente, que é assim, você só consegue controlar o seu peso quando você controlar os seus hormônios, para você controlar a sua saciedade. O centro da saciedade e do apetite, né? Da fome e da saciedade no nosso cérebro, lá no hipotálamo. Ele fica num lugar igual a várias áreas do nosso corpo que tem um controle involuntário. Não é voluntária a nossa vontade de comer e a nossa saciedade. Isto é um estímulo involuntário. Está lá no hipotálamo, numa zona que a gente não controla. Então você não vai conseguir voluntariamente ficar controlando sua fome e sua saciedade. Não vai conseguir. Isso você só consegue se você equilibrar os seus hormônios. Isso é igual a você querer voluntariamente controlar a sua respiração. Não é. Isso é involuntário. Você pode até durante um tempinho prender a respiração. Mas logo a seguir você não consegue mais. Não é? A respiração é involuntária. Você pode conseguir prender um pouquinho e depois você perde o fôlego. Alimentação é a mesma coisa. Você pode tentar ficar algum tempo controlando a sua fome. Sofrendo porque está com fome. Sofrendo porque comeu pouco, etc. Mas isso vai durar um tempo. Você não consegue fazer durante muito tempo. O seu controle do cérebro, da saciedade, da fome. Lembre-se sempre disso. Ele é involuntário. Você não tem como controlar. A menos que você equilibre os seus hormônios. Quando eu falo sobre estratégia de jejum, por exemplo. E quando eu falo sobre uma alimentação plant-based. Para vocês terem uma noção. Hoje está na moda aquela injeçãozinha maldita para emagrecer. As pessoas querem emagrecer da maneira mais fácil possível. Infelizmente, tenho colegas médicos. Até alguns famosos. Que ficam falando bem dessa maldita injeçãozinha para emagrecer. Que é uma coisa que ninguém deveria fazer. A menos que seja como um tratamento médico. Numa fase pontual. O Joaninha chegando aqui no momento que eu vou falar mal de remédios. Então, está aqui. Chegou meio a nutricionista top. Que sabe que a alimentação é que é um remédio. Mas o que eu estava querendo dizer. Se for o médico que prescreveu. Por uma necessidade bioquímica daquele paciente. Por isso que foi desenvolvido o remédio. Eu acho que pode ser o válido. Mas não é o que eu vejo. Vejo clínicas de emagrecimento no Brasil. Profissionais de emagrecimento. Que mandam fazer essa canetinha para todo mundo. E ficam publicitando essa canetinha. Como um milagre do emagrecimento. Porque ela faz estimular no seu corpo um hormônio. Que é um hormônio que estimula o centro da saciedade. Esse hormônio chamado GLP-1. Ele é um hormônio que o nosso corpo produz. Nosso intestino produz esse hormônio. E vai lá no cérebro. E faz o controle da saciedade. Fantástico. Com a canetinha você faz isso de uma forma artificial. Você está ali. Aplicou a canetinha. Fez de uma forma artificial. O que vai acontecer? Primeiro que, como qualquer químico. Tem efeitos colaterais de curto prazo. E o segundo. Ou de médio prazo. E o segundo. Parou a canetinha. Que você não vai usar a vida inteira. Você volta a ganhar o seu peso. Porque você não corrigiu pilares de saúde. Para manter o seu centro da saciedade controlado. Você fez de uma forma artificial. Portanto, essa estratégia é imbecil. Essa estratégia é completamente errada. E um médico que faz isso. Para emagrecer um paciente. E não corrige os pilares. Mas é completamente inconsequente. Não pode fazer isso. Essas canetinhas não foram desenvolvidas para isso. Tá bem? Elas foram desenvolvidas para tratamentos diabéticos. Tiveram como efeito colateral emagrecimento. Porque estimulam esse hormônio. Que esse hormônio vai no pâncreas. E também faz o efeito de liberação de insulina. Então, acaba que pelo efeito colateral no hipotálamo. As pessoas utilizam ela para emagrecer. Péssimo para o paciente. Tá bem? Porque está fazendo de uma forma artificial emagrecimento. Isso não é saudável. Péssimo para o médico. Que está fazendo uma atitude errada. E péssimo para todo mundo. Porque, inclusive... Por exemplo, aqui em Portugal. Essa medicação é compartilhada pelo governo. E as pessoas ficam comendo porcaria. E tomando canetinha para emagrecer. E isso sai do nosso bolso. Porque a gente paga imposto. E está pagando essa caneta para a pessoa comer errado. E depois se injetar. Isso é péssimo, gente. Não pode ser feito. Vocês têm que entender como você consegue naturalmente estimular esse hormônio. E aí isso seria motivo para uma outra live. Mas depois eu posso falar um pouco sobre isso. Alguns alimentos que estimulam a produção desses hormônios. Para quem não sabe, vários alimentos plant-based conseguem estimular no nosso corpo esse centro de saciedade. Vou dizer de cara. As fibras fazem muito isso. Se você tiver uma alimentação bastante fibra. E otimizar no seu intestino algumas bactérias que produzem mais esse hormônio chamado GLP-1. Você consegue modular o seu centro de saciedade. Isso sim é tratar uma pessoa. E aí ela começa a colocar esse alimento regularmente no corpo. Ela começa a se sentir bem. E aí ela começa a gostar do alimento. E aí sim, ela pode usar esse alimento para o resto da vida. Diferente dessa canetinha que artificialmente fez essa produção hormonal, o alimento vai te fazer bem. Ele além de estar liberando o hormônio que vai te dar saciedade, ele está te dando fibra, está te dando fitoquímicos, está te dando antioxidantes. O combo é positivo. Enquanto o combo... Pronto, tá bom, Bruninha? Dê só se você depois falar sobre o artigo que eu vou te mandar. Vai ter que também aqui participar comigo de uma live e explicar o artigo das leguminosas. Vou começar a fazer dever de casa para as pessoas que estão assistindo aqui. Se não, só eu que falo. Eu fico sem voz. O dia inteiro dando consulta, mas uma hora falando sem respirar. Minha mãe reclama e tudo. Mas é aquele tal negócio, né gente? Se você... É aquela frase que eu adoro, né? Se você tiver um trabalho que você ame, você nunca vai trabalhar um dia da sua vida. Essa frase é muito fantástica, mas é verdade. Quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho. Só que pronto, saiu um pouquinho do pelo, né? Adoro sempre sem papas na língua. Falo mesmo. Eu não gosto de falar muito de marca, essas coisas. Sei lá, eu tenho medo de processo, etc. A minha hemoglobina agradece eu tê-lo conhecido, doutor. É, exatamente. Impressionante, né? Pode dar aí o seu testemunho. Foi uma diminuição de hemoglobina glicada com uma estratégia dietética. Ela fez metade do que eu pedi. Foi isso. Depois, confio aí. Foi metade do que eu pedi. E ela teve uma diminuição de hemoglobina glicada em cinco pontos que muitos medicamentos não fazem. Ela fez um tratamento natural, nutricional. E hoje eu tô calminho. É, tô mesmo. Porque eu devo estar cansado. Hoje eu tenho muita consulta. Muita. Ela fez um tratamento nutricional que muitos, exatamente, porque na verdade, né? A Joana aqui tá falando, né? Na verdade, ela acabou de dar o testemunho. Se ela quiser, ela dá aqui o depoimento. A gente consegue modular hormônios com essas estratégias, né? Quando a gente fala de... Olá, Patrinha. Tudo bom, amor? Quando a gente fala da alimentação plant-based, para estimular esse hormônio que eu falei, que a canetinha estimula também, é uma forma natural. O combo é positivo. O combo da canetinha é um monte de efeito colateral. Para quem quiser colocar, bota aí. Efeitos colaterais dos tratamentos, você não quer citar nomes. Você vai ver aí um monte de coisa que pode acontecer, até cancro no pâncreas. Mas o cancro do fígado também, mais comum ainda que o do pâncreas. Mas quando a gente faz essa alimentação plant-based, por exemplo, a gente estimula esse hormônio. Quando a gente faz o jejum, a gente faz a modulação da leptina. A leptina é o outro hormônio que ajuda a nos dar saciedade. Mas a leptina, em muitos pacientes, principalmente os pacientes obesos, uma vez que ela é produzida pela gordura, ela gera uma resistência no cérebro. Então, quando você faz o jejum, você faz o seu corpo liberar a grelina. Porque a grelina é um outro hormônio que vai no seu hipotálamo e acaba fazendo uma dessensibilização de receptores de leptina. E aí você começa a ter um pouquinho mais de controle do seu apetite. O jejum faz isso. Diferente do que as pessoas falam na ignorância das pessoas e, às vezes, por uma informação errada da mídia, as pessoas falam que quanto menos você come, mais fome você vai ter. E isto não é verdade. Todas as pessoas que me seguem aqui, que fazem jejum, elas sabem disso. Você não come de manhã, você chega na hora do almoço, às vezes você ainda está sem fome. O seu corpo tratou de equilibrar os hormônios para criar a energia do seu corpo a partir das suas fontes de energia. Então, não tem que vir sempre da boca. O nosso corpo foi feito, ele foi desenhado para armazenar energia para a gente utilizar de vez em quando. Mas se você come de três em três horas, como a indústria quer, o seu corpo perde essa habilidade. E aí você fica sempre com a insulina alta no seu corpo e você nunca consegue utilizar seus depósitos de energia. Quartos 21 é como religião. Linda. Eu sei que é muito linda. Eu estou mais enérgica de manhã. Claro, você está liberando vários hormônios que são chamados hormônios contra reguladores. E esses hormônios todos nos dão energia. O principal é o cortisol. O cortisol de manhã é o hormônio da felicidade, da energia, do bem-estar. E quando você tem o cortisol modulado, ele te ajuda durante quase o dia inteiro. Quando chega no final do dia, ele não tem que mais te ajudar. Porque é o momento de você começar a descansar. É o momento de você entrar em repouso. Teoricamente, essa hora que eu estou fazendo live, na verdade é a única hora que eu consigo ao longo do dia. E também acho que é a hora que as pessoas mais teriam possibilidade de me assistir. Mas 10 horas da noite, eu nem devia estar tão enfático assim, olhando para uma tela de luz branca e falando esses assuntos que me deixam empolgado. Porque já é o momento que meu cortisol já tem que estar diminuindo. Eu já devia ter tomado um banho quente, já estar deitado, descansando, para daqui a pouco ir dormir. Porque esse sono que acontece, qualquer hora de sono, antes da meia-noite, gente, a nossa capacidade de reparação é infinitamente maior. À medida que vai passando a noite, a nossa capacidade de reparação, liberação de melatonina, etc., vai diminuindo muito. E aí o seu sono não é tão reparador. Dormir cedo é um dos pilares de saúde que uma pessoa pode ter. Para ter um peso que deseja, uma longevidade saudável, etc. Eu faço todos os dias de jejum, quase sempre a melhor revisão. É, todo mundo é assim. Mas então é isso, né, gente? Esqueça a dieta, esqueça a caloria, esqueça carboidratos e gorduras. Pare com essas celeumas. Carboidrato é maravilhoso, tá bem? Carboidrato é a melhor coisa que você pode colocar no seu corpo. Carboidrato é fibra, tá bem? Só que quando eu falo carboidrato, eu estou falando carboidrato do bem, tá bem? Eu não estou falando de pãozinho, não estou falando de bolacha, não estou falando de massa, não estou falando de processado, estou falando de carboidratos do bem. Tubérculos, né? Coloquem na sua vida, gente. Tubérculo. Tubérculo é uma dádiva. Se tubérculo não fosse bom, o pessoal de Okinawa não vivia tanto. A base da alimentação deles são cereais e tubérculos. E eles comem aquele tubérculo. Outro dia eu estava lendo um artigo. Posso colocar aqui, ó, Bruna que vai ler o artigo aí. A Bruna está falando. Posso colocar aqui um artigo também depois de você ler. Se você estiver disposta a fazer a live aqui comigo para comentar o artigo sobre antocianinas e emagrecimento. Um artigo citando, e várias referências biográficas, a capacidade que esses pigmentos roxos da natureza têm em fazer lipólise, queima de gordura. Olha que interessante. Por isso que eu digo, olha, mirtilo, gente, é uma dádiva. Mirtilo, eu não sei. Bom, um dos motivos que eu sou tão magro é porque eu estou sempre comendo mirtilo. Eu tenho mirtilo congelado, pelo menos a época, a época do mirtilo, desde a primeira caixa até a última caixa que eu encontro, eu compro, coloco no congelador e fico comendo, né? Mirtilo congelado, etc. Quando está no auge da época, inclusive eu tenho muitos na geladeira também, para comer um pouquinho de mirtilo fresco. Mas de uma forma geral, pois é, Antônia, se você fez jejum e perdeu músculo, você tem que fazer junto com o jejum uma alimentação saudável. O jejum não é parar de comer, é a frequência do que você come, de como você come. Então, no momento que você comer, você tem que comer bastante proteína. Proteína, sim, porque você fazendo os jejum longos, no momento que você come, você tem que comer proteína, sim. Dependendo, sei lá, você tem 60 quilos, você tem que comer pelo menos 60, entre 60 e 80 gramas de proteína. Então, você vai ter que fazer isso em uma ou duas refeições. Então, tem que ter atenção à proteína, tem que comer, sim. Mas, além disso, a parte que ninguém gosta, atividade física, ninguém consegue construir músculo deitado numa cama, tá bem? Então, atividade física é fundamental para você construir músculo. Se você me falar aqui, fiz jejum, ah, mas eu não treino porque eu não tenho tempo, então, minha filha, vai perder músculo. Melhor nem fazer jejum, tá bem? E a terceira coisa, olhar os seus hormônios, tá bem? Eu não sei exatamente a idade que você tem, mas tenha atenção, porque vinagre de arroz é excelente, Alexandre, pode usar sim. Atenção porque, dependendo da idade, você provavelmente já está a diminuir os seus hormônios anabólicos, os seus hormônios de estruturação do corpo, que são principalmente os hormônios sexuais femininos, né? O ovário deixa de funcionar, você já tem ali uma quebra grande dos hormônios anabólicos, mas não só, né? Hormônios da suprarenal, por exemplo, como o DHEA, ele vai diminuindo à medida que a gente envelhece, fatores de risco como estresse, etc., fazem uma diminuição maior. Então, olhar os hormônios anabólicos do corpo, a qualidade do sono, a melatonina é um hormônio anabólico, à noite você libera o hormônio do crescimento, outro hormônio anabólico. Então, com 60 anos, Antônia, eu não sei se você está fazendo algum tipo de modulação hormonal, mas no meu entender você deveria. Eu acredito que... Isso não, faltam 15 minutos. Eu acredito que todas as pessoas deveriam procurar um profissional capacitado e otimizar ao máximo os níveis hormonais no corpo daquela pessoa, de uma forma muito consciente, entendendo o que são hormônios, como eles atuam no nosso corpo, a idade daquela pessoa, como você pode otimizar, né? Isso é muito... Não existe uma receita de bolo para cada pessoa, para cada genética, né? Para cada história pessoal de cada um. Para o tempo que você ficou sem os hormônios, você tem que fazer um equilíbrio hormonal progressivo, mas é fundamental isso para você ter saúde e, para hoje, o que a gente quer, né? Porque, teoricamente, pelo desenho da natureza, né? Por exemplo, com as mulheres, elas entram na menopausa em 50 anos e tem ali uma quebra muito grande dos hormônios anabólicos do corpo numa estratégia de preparação para a morte, né? Você começa a entrar num processo degenerativo muito grande. A perda de colágeno na mulher, no climatério e no início da menopausa é assustadora. Então, o corpo começa a entrar no processo exatamente. É mais ou menos isso mesmo. É o corpo te preparando para você... Passou da sua fase reprodutiva, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Você agora está se preparando para deixar essa existência, já que você já contribuiu, ou, teoricamente, deve ter contribuído, deveria ter contribuído para a perpetuação da espécie. Só que hoje, isso aos 50 anos, só que hoje, o ser humano quer viver mais 50. Ou seja, você aos 50 está na metade da sua vida. Então, você ainda tem 50 anos de vida aí para viver com muita qualidade. Agora, não é para sobreviver, não é para viver num hospital. É para você viver a vida, né? Ter vontade de fazer as coisas, ter alegria, viajar, etc. Para isso, você tem que enganar um pouquinho a natureza da forma mais fisiológica possível. É uma forma antinatural, porque o natural é o processo de involução e degeneração do corpo, tão simples quanto isso. Só que da forma mais... Está na metade mesmo, João. Você está na metade da vida. Agora, os próximos 50 têm que ser de qualidade. Para isso, você tem que ter um estilo de vida saudável. Você tem que ter muita atenção à sua parte nutricional, etc. E a modulação hormonal vem como mais uma ferramenta para é meio que enganar o resto do seu corpo, as suas células, né? A sua célula do olho, a célula da cabeça, que você ainda está ali com a produção ovariana, né? Que você ainda tem ali os hormônios super ativados, que as suas gônulas não querem ainda desistir desse corpo. Esse corpite ainda não está em processo de decadência. Você engana o corpo, colocando no sangue níveis ótimos de hormônios. Isso tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, de uma forma muito equilibrada, com muito conhecimento. Tanto a introdução dos hormônios e o tipo de hormônio, como a forma como ele vai atuar no seu corpo, a sua genética relacionada com isso e, principalmente, como você tira esses hormônios do corpo. A metabolização dos hormônios. São várias vias que existem no nosso corpo. Várias enzimas participam dessas vias e você só tem que ter um olhar sistêmico para que tudo funcione bem. Está bem? Exatamente. Então, se não fez nada com anemia fraca, com certeza você vai entrar no processo. Esse abismo que pode acontecer na mulher a partir de 50 anos, ele pode ser mais íngreme ou menos íngreme, de acordo com a sua vida. E quando a gente modula uma mulher, por exemplo, coloca ela, faz uma modulação hormonal, uma mulher com hábitos de vida saudável, etc., a gente tenta ao máximo um platô. Colocar ela num platô e com ela com 50 está bem, com 55 está bem, 60 ainda está bem. A gente vai acompanhando com exames que meçam a densidade do colágeno a partir do osso, por exemplo, a partir da qualidade da pele e do cabelo, etc. Tentar otimizar ao máximo aquele corpo e usa como uma das ferramentas, talvez uma das mais potentes. Por ser mais potente, é uma das que a gente tem que ter mais cuidado em utilizar, mas se for bem utilizada, é uma dádiva, que é a modulação hormonal. Eu costumo falar igual uma faca. Você pode usar uma faca para salvar uma pessoa numa cirurgia ou você pode usar uma faca para matar uma pessoa. A faca é a mesma, o fim é exatamente o contrário. Você usa para salvar, usa para matar uma vida. Só que você só tem que saber usar. Ela é muito poderosa, nas mãos da pessoa certa, ela só faz o bem. Entendeu? Então é basicamente isso. Porque o ferro B12, comida saudável, nada funciona. Estou indo embora por isso. Está indo embora o quê, menina? O ferro B12, comida saudável, nada funciona. Então, você tem que ver se não é a sua capacidade absortiva que pode estar comprometida. Hoje se usa muito. Boa noite, eu sei que estou com deficiência de estrogênio. Pois é, Zé Linha, tem que corrigir. Hoje, muito utilizado no Brasil, por exemplo, terapias endovenosas. Você pula numa fase inicial, porque às vezes nem precisa ficar usando o tempo todo, mas numa fase que você está corrigindo ainda a mucosa intestinal da pessoa, a capacidade digestiva, os hormônios. Você pode utilizar estratégias endovenosas de suplementação. Aqui no seu caso, você falou do ferro, da B12. A B12, por exemplo, pode fazer injeção intramuscular até. O ferro, normalmente, se faz injeção endovenosa. E você repõe esses minerais de uma forma direta no sangue. Nem precisa, é aqui, não deram a intravenosa. É, pronto, mas poderia ser feito. Porque aí pula essa etapa, porque você provavelmente deve estar com uma síndrome desabsortiva, já como você está falando aí, que você tem uma deficiência de muitos nutrientes. Deixa eu ver aqui o que elas são. É, está quase, gente. É, não parei de falar, quase uma hora falando. E isso é porque eu estava cansado hoje, hein? Problema cansado. Faço exercício de fígado celular. Então, o pilar é estilo de vida. Eu nem começo a conversar sobre hormônios de uma paciente que tenha os pilares todos alterados. Porque, senão, ela está procurando um remedinho milagroso. E isto não existe. Não é modulação hormonal, não é remedinho milagroso para nada. Fico até preocupado, né, com alguns procedimentos. A colocação de chip numa paciente, né, vou colocar um chip da beleza. Aí sai metendo um monte de hormônio para o corpo de uma mulher, porque ouviu falar que aquele é saudável. Não muda hábitos de vida. Esse tipo de abordagem não pode ser uma abordagem imediatista, né. Ah, vou colocar e nunca mais vou... Não, isso... As consultas de modulação hormonal, elas são consultas muito cansativas. Por isso é que eu fico cansado no final do dia, porque são horas e horas falando, quase 10 horas do dia falando, explicando, dando aula, ensinando, não sei o quê. Porque é muito importante que o paciente entenda tudo o que está acontecendo no corpo dele. Não pode ser um remedinho que você nem sabe o que está colocando no seu corpo. Não pode ser um chipzinho que você nem sabe o que está colocando no seu corpo. Porque, como eu falei, isso é uma arma muito poderosa. Então, a gente realmente tem que ter... O primeiro pilar é o estilo de vida. Não tem hipótese. Então, você tem que fazer o jejum, tem que fazer a alimentação saudável. Por que eu falo em jejum? E se vocês forem ver a pirâmide do mestre, aquela pirâmide alimentar que eu desenhei, a base é o jejum. Porque eu tenho certeza que o ser humano, como sempre foi desenvolvido, ele não tem que comer o dia inteiro. É exatamente o contrário do que a gente ouve. Você tem que passar a maior parte do seu dia sem comer. Você tem que passar a maior parte do seu dia com o cérebro, o sangue no seu cérebro, o sangue no seu corpo, no seu músculo. Não é para ficar o tempo todo em processo digestivo. Tem gente que acabou de tomar o pequeno almoço, comeu aquele pequeno almoço horroroso, né? De três ovos com bacon e com leite, não sei o quê. Aquele pequeno almoço pesado no momento do seu dia, né? Que o seu sistema digestivo nem está acordado ainda. Meteu lá quatro ovos para dentro de manhã. E aí você está naquele processo digestivo, três horas depois, você já está comendo de novo. O corpo nem saiu do processo digestivo, você já está no processo digestivo de novo. Quem no mundo pode achar que isso é saudável? Como na vida você acha que o seu corpo tem que se manter no processo digestivo? É aquela pessoa que a gente fala, né? Ela vive para comer. Ela não come para viver. A vida dela é comer. Eu sei que comer é bom. Eu adoro comer. Eu adoro sentar e comer, etc. Mas assim, não é porque eu gosto, tem que fazer o tempo todo. Entendeu, gente? Gostar é diferente de você ter que fazer o tempo todo. Fazer o tempo todo não é saudável. Comer o tempo todo não é saudável. Por mais que você ouça, por acaso, a indústria alimentícia falar sobre isso. Muitos nutricionistas, infelizmente, vão atrás, né? Porque tem muito patrocínio de indústria alimentícia. Assim como eu falo, o médico é formatado pela indústria farmacêutica. O nutricionista é formatado pela indústria alimentícia. É tão simples quanto isso. Graças a Deus, cada vez mais existem menos colegas assim. E a grande maioria hoje, eu espero que não esteja tão formatada, entendendo que saúde não é dar remédio. Comida não é dar produtos alimentícios. E com esse slogan, que eu acabei de inventar agora, eu vou terminar essa live. Gente, beijão. Obrigado e desculpe por ser tão falador. Vamos todo mundo descansar, que já são praticamente 10 horas. E até a próxima live. Depois, quem quiser, eu coloco o artigo lá. Eu vou colocar o artigo na descrição aqui. Ver se já consigo colocar agora. Eu não sei se eu consigo clicar no link. E olha aí a clínica doutora Ayub dando o parabéns. Eu vou colocar também, Bruno. Eu vou colocar o artigo. Está prometido. Eu não sei se você tinha pedido outra coisa também. Depois, o artigo das Antocianinas também eu vou colocar. E esse galera, até eu coloco o post no meu... Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar o post do artigo, a imagem do artigo no meu stories. Pronto, eu vou fazer assim. Beijinho, Ângela. Também adorei. Maria João, obrigado aí por tudo, gente. Bom feriado para quem está aqui em Portugal. Boa sorte para o Brasil e Portugal, que ainda estão na Copa aí. Os dois times têm que se pegar na final e sem empate. E aí a Copa acaba com o empate entre o Brasil e Portugal. Eu acho que seria esse o melhor resultado, o mais justo. Já que os dois países acabaram de dar goleadas. E é isso, gente. Beijão, boa noite e até semana que vem.